E quem vai ter o roteirinho? Eu vou dividir aqui meu... Apresentaçãozinho, tá? Vocês veem a forma de apresentação? Sim. Sim. A gente está conseguindo ver o seu primeiro slide e o next slide também. Deixa eu voltar, só um momentinho. Antes vocês estavam vendo, né? Assim, sim. Assim, vê tudo? Sim, vê tudo. Perfeito. Então, a gente vai falar nessa primeira parte sobre, como está escrito aí, né? A base religiosa da humanidade, que é o roteiro 1 do módulo 8 do ESG Toma Único. Ele fala um pouquinho aí de como que esse conceito de religião foi sendo formado através da história da evolução do planeta Terra. O conteúdo que a gente vai abordar praticamente são esses três pontos, né? Acredito que todos leram e mais ou menos já estão familiarizados com esses três tópicos. Que é, primeiro, o que é religião? E as religiões, né? Qual seria, o que seria a diferença entre essas duas palavras, ou forma de entender essas duas palavras, né? Também o que seria a religião natural e a religião que é revelada, natural sendo algo, né? Que nós, seres humanos, a criação do Criador trazemos internamente e aquela religião que é revelada por outros. E quais seriam as principais características da experiência religiosa humana? E a gente vai falar um pouquinho da própria evolução da religião através das culturas, das primeiras religiões, né? De onde surgiram, como surgiram. Até o momento, né? Onde a gente fala um pouquinho do culto e da fé. Eu queria começar um pouquinho com essa questão de Emmanuel, Emmanuel no Consolador. Que perguntam, em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? Essa aqui é uma pergunta pra gente pensar um pouquinho, né? A gente, no começo do estudo do ESG, a gente estudou a tríade, né? Acho que essa aqui, eu gostei, que sintetizou bastante os nossos primeiros estudos. Que a religião é um sentimento divino, cujas esterizações são sempre o amor. Nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio. A religião edifica e ilumina os sentimentos. Então, fala das duas asas, né? Da asa filosófico-científico e da asa do amor. As primeiras se irmanam à sabedoria. E a segunda personifica o amor. Essas duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. É um pouco desse balanço, né? Que a gente tem falado entre a religião, o amor, né? A fé, mas também contrabalanceado aí pelo raciocínio, pela, digamos aí, pela fé raciocinada. Que a gente tem estudado aí durante todo esse praticamente ano e meio que a gente está junto. Então, achei interessante essa pergunta que, para mim, solidifica um pouquinho essa trajetória que a gente tem percorrido. A religião, né? Indo no dicionário, primeiro no português, ela é uma palavra que existe desde o século XIII. Pessoal não sabe no português. Mas ela, no latim, é uma palavra, né? Que precede. E ela vem do... E tem muita discussão de onde ela vem. Eu estava estudando. Alguns autores dizem que ela vem da palavra religio e religiones. Há uma linha que fala que vem da palavra latim religere. E essas palavras, as duas primeiras, religio e religiones, vêm muito desse louvor e reverência a deuses. E aqui é no plural. O ligar novamente, o religar e o voltar a ligar. E a linha que já estuda, que vem da palavra religere, que seria reler, revisitar o conhecimento. Então, aí tem até na origem da palavra, tem a sua contradição. Somos humanos, né? Mas a conotação é mesmo de reconectar, religar, revisitar com algo exterior a nós, ao ser. E eu achei legal, né? Todos os... Mesmo que discordem as duas linhas, tem essa questão de reconexão, de revisitar algo e religar a algo. O sentimento religioso, e aqui não a religião como uma entidade ou uma instituição, né? O sentimento religioso é inato da existência de Deus. E a partir dessa interação do homem com esse sentimento religioso, surgiram diferentes formas de experiência religiosa. Então, a religião é diferente da experiência religiosa. A religião é algo inato, que vem do momento que somos criados lá, como centelha divina, está dentro de todos nós, dentro de toda a humanidade. A experiência, a forma que a gente lida com essa religião, com esse sentimento, é a experiência que chamamos de experiência religiosa. E a gente sabe que essa experiência religiosa, ela, lá nos primórdios da civilização, né? Ela era muito ligada... Onde o lado moral e a parte da inteligência era muito ainda primitiva, ela era muito ligada ao que se via e ao que se interagia na época, que era a natureza, né? Então, as duas primeiras religiões, né? Elas se conectavam muito com os elementos naturais, né? O raio, a chuva, o sol, o trovão. Então, todos esses elementos da natureza eram formas que a gente, né? Lá nos nossos primórdios, tínhamos as nossas experiências religiosas. E que a gente já viu que foi, com o tempo, à medida que a gente foi evoluindo e desenvolvendo, né? Um lado moral, intelectual, a gente foi, digamos, evoluindo também na forma que a gente experimenta esse sentimento religioso. Então, sempre houve a crença de um ser, um ser fora da gente, né? Um ser que está além do humano supremo, que fazia chover, que fazia... que dava a seta, que enchia os rios, que dava os peixes, né? Como algo maior, algo que causava, algo que era o fim, algo que era uma lei do universo. Então, desde que o mundo é mundo, o planeta é planeta, né? E o homem é o homem, isso existe. E aí já... Aí é legal o que Emmanuel diz. A religião é um sentimento divino que prende ao homem, ao criador. Eu achei isso muito profundo, assim. Parece que é aquele, né? O fluido, aquele fluido que nos liga ao pai. Eu achei isso muito forte. E as religiões, e aí as religiões, a gente entende por a experiência religiosa humana, é uma organização dos homens, né? E nós, homens, somos falíveis, somos imperfeitos, e, consequentemente, as nossas religiões, através do tempo, são falíveis e imperfeitas como nós mesmos. Então, aqui nessa parte é um pouquinho desse, né? Assim, dessa diferença do que é a religião como um sentimento inato, né? Que vem junto com a nossa sementinha divina e das religiões como instituições criadas por nós mesmos, seres humanos falíveis, imperfeitos, corruptíveis, e etc. Não sei se eu não tenho algum comentário, se eu posso também ir seguindo e depois a gente abre para comentário. E é ligado a isso, né? Vem aquele... Vem o conceito... Alguém quer comentar? Não? Vem o conceito, né? Da religião natural, que é isso que a gente... Que eu acabei de explicar, né? Que é algo que o homem traz com ele mesmo, né? E que indica a existência de algo maior que o próprio homem, né? E a adoração a Deus, no sentido, né? Essa conexão com Deus é algo que é uma lei natural e resulta desse sentimento divino do homem. Isso sempre existiu e existe em todos os povos, só que de formas diferentes. Um pouquinho que a gente falou no primeiro slide. Então, é dado, está na gente, né? Está no nosso DNA espiritual, digamos assim. A revelada é algo que é trazido por alguém, que alguém nos revelou, né? No sentido de nos contou. e essa revelação é feita, né? Por ou obra de homens predispostos e incumbidos aí pelo por Deus, pelo Criador, né? Por Jesus, nosso governador planetário, que chamamos de profetas, messias, mensageiros, que são incumbidos de transmitir, né? Essa 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 experiência religiosa, digamos assim, aos homens. Então, a gente tem aí números messias, mensageiros aí através dos tempos, desde Moisés, né? Quando trouxe o judaísmo e a gente, depois, no outro slide, a gente vê, tem, né? Buda, o Lao Tse, tem, tiveram muitos e muitos outros mensageiros, né? E que e aí o Jesus, né? Como nosso governador, ele foi planejando pouco a pouco esses mensageiros chegassem trazendo as mensagens e que a humanidade também, a gente já viu isso várias vezes, estava preparada a receber. desde os primórdios, né? A gente sabe, eu estava também lendo, né? Que houve mensagem para todos os tempos, né? Eu acho que, assim, eu li um pouquinho sobre o código, né? De Ramurá, de novo, né? Do olho por olho, dente por dente, na época, na Macedônia, né? Que ele surgiu, dois, quase dois mil anos antes de Cristo, o budismo, o taoísmo, tudo isso, eles tiveram as suas mensagens justamente para falar uma época, um homem daquela época, digamos assim. E tudo planejado aí por por Jesus nesse trabalho, né? De evolução do planeta Terra. Então, a natural, a religião natural, né? É esse sentimento aí de que há algo maior que rege tudo, né? Por nós, para nós. E a revelada é muito mais a experiência, né? E muito mais aí dogmas, crenças, que a gente vai ver um pouquinho depois, que é trazido como mensagem por esses diversos mensageiros que passaram aqui pelo planeta Terra. E aí a gente tem outra na Gênesis, resumir um pouquinho também, né? aqui tem um pouquinho da religião ou da filosofia, conceito egípcio, o próprio budismo, Jesus e taoísmo, né? No sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio de sua inteligência, nem com auxílio dos sentidos, e cujo conhecimento lhes dão Deus ou seus mensageiros, quer por meio de palavra direta ou por meio de inspiração. Então, o que Allan Kardec nos diz é que, como a gente ainda não tem, né? Ou esse grau de evolutivo, seja de inteligência ou de moral, para através da nossa própria inteligência se conectar com essas coisas espirituais, essas pessoas vão vindo, né? Muito mais evoluídos que a gente, trazendo essas mensagens e com o objetivo aí mesmo de acelerar a nossa evolução, né? Então, assim, eu me veio muito que são presentes divinos, por mais duros que foram na época, né? Do próprio Moisés e, né? Tiveram até mesmo, né? O islamismo que depois foi até, hoje a gente vê, muito mal interpretado ainda é, eles tiveram a sua função, né? Naquele momento foi trazer as mensagens que a gente não podia entender devido a nossa evolução moral e intelectual e espiritual e que eles nos presentearam e ajudaram aí a gente acelerar um pouquinho. E, e como que a gente pode dizer que a gente experiencia, né? Essa, como se caracteriza, se caracteriza a experiência religiosa, ela é, ela é, ela é experienciada através das culturas, como eu já tinha dito, né? Desde o começo ela, ela, ela vem de acordo com, tá muito ligado ao, ao grau de evolução de um determinado povo e como aquele, aquele povo se relaciona, né? Com aquela, aquele sentimento inato, né? No coletivo. Então, é, né? Assim, mais ou menos um pouquinho do, 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 do que a gente, de que eu vim falando, né? Que ela, ela vem, ela se, os mensageiros vieram e adaptaram um pouco a mensagem de acordo com a cultura na qual, né? Eles estavam chegando, diferente com o nível evolutivo e, e foi, é, interessante, né? Que todos os estudos que eu fiz, é, que a forma que Jesus apresentou a Deus à humanidade, né? Foi totalmente diferente a forma que Moisés ou Malmé nos apresentaram ou, muitas vezes, outros, é, que é depois o, acho que o Davi vai falar, né? Outras sociedades, que acreditavam em muitos outros deuses, Moisés ainda veio dizer pra gente que é o Pá, peraí, é um Deus só, né? Mas, então, de religiões onde havia o sacrifício, né? Onde havia o politeísmo e também sacrifícios de crianças, mulheres, em nome desse Deus maior, né? e um Deus negativo, um Deus que mata, um Deus que quer, né? Que quer ver o sacrifício por ele, até um Deus amoroso, justo, como o Deus trazido por, por Jesus Cristo, né? Então, como isso foi evoluindo e mudando. E o Deus, até hoje, né? Sempre a gente, segundo, né? Os estudos, Deus, né? O ser criador, ele nunca trouxe a mensagem ainda direto por nós, para nós. Ele faz isso através dos mensageiros. Então, ele não fez, eu fiquei comigo com os meus botões, é lógico que ele pode fazer no dia que ele quiser, no instante que ele quiser, mas eu acho que essa não é a forma ainda, eu sou muito pequena pra entender isso, mas eu acredito que no dia que ele quiser dar um pulinho aqui, ele pode também dar, mas eu acho que a escolha dele realmente é através dos humanos, né? De gente como a gente, um pouquinho mais evoluído que a gente vem aqui nos mostrando e faz parte, assim, até a gente fala, por que a gente não evolui logo, né? Porque faz parte do processo de aprender, né? Pouco a pouco. Então, é isso, a evolução da religião nas culturas, né? E como isso hoje, né? tantos milhões de anos depois, isso, a gente vê um Deus e a gente conhece um Deus totalmente diferente. E a gente foi aquele lá de atrás, né? Que ou foi sacrificado ou sacrificava em nome desse Deus, né? As origens da religião, isso aqui foi gostoso de estudar um pouquinho, né? Que as religiões mais antigas da Terra, acho que a gente sabe, vieram lá da Ásia, né? Elas não nasceram nem na Europa, né? Que a gente pensa que a Europa foi o berço do cristianismo, né? Mas a gente acha que foram realmente, veio mais para o ocidente, né? E que os primeiros, os primeiros achados são os Vedas, né? Que são quatro livros aí, são quatro livros sagados do hinduísmo, que eles estão datados de dois mil anos antes de Cristo. Então, primeiro, digamos assim, conceito formal, escrito, compilado de formação religiosa. E foi bonito, eu não sabia, aprendi que a palavra Veda significa conhecimento. Os Vedas são o conhecimento revelado, né? Por aquelas livros sagrados. E aí, o hinduísmo, então, foi o primeiro. E aí, depois a gente teve os egípcios, né? Trazendo muito conhecimento aí, para a época, né? Super evoluído. E a gente sabe que eles foram aí, né? Os capelinos, os capelinos, que vieram com o objetivo mesmo também ajudar a gente a acelerar esse conhecimento. O judaísmo, o taoísmo e o budismo. e o cristianismo, né? Que veio com Jesus, o islamismo e depois o espiritismo. Então, de novo, né? Na linha, um pouquinho na linha do tempo, das mensagens. E isso é a religião, digamos, as religiões formais, né? Que a gente teve, que foi passada, que foi escrita. Imagina o que não teve antes, né? Da formalização aí da escrita, né? E da comunicação humana. E a diferença aí, para a gente finalizar, a diferença do culto e da fé, né? Então, para mim, assim, até mudei um pouquinho a ordem, que para mim foi mais fácil de explicar e entender, né? A fé, ela consiste na crença desses dogmas, né? Dessas leis, daquilo que é passado para a gente. Existe uma religião que é inata, né? Que é, para mim, é algo, eu digo fé, né? Mas é algo inato. E existe uma série de crenças e dogmas que esses próprios mensageiros aí foram trazendo, nos ensinando. E a fé, ela pode ser uma fé mais raciocinada, mais de conhecimento, mais de razão, como a gente tem, estuda no espiritismo. Como ela pode ser uma fé cega, fanática, como a gente vê muito o islamismo hoje, né? Eu acho que é o... Hoje, na nossa sociedade, eu acho que seria, entre aspas, né? O islamismo que é tomado naquela, na vertente mais... A gente conhece aí mais para o lado do radicalismo, que é aquela fé mais cega, que não questiona, que não examina, que vai e faz. Então, assim, essa é a fé religiosa, né? Que é, mais uma vez, é diferente daquela fé ou religião inata. Aí é muito mais a fé que a gente estuda ou não, né? que é... E o culto são as manifestações que a gente usa para fazer essa crença no nosso dia a dia, né? Então, existem os cultos também ou as manifestações menos materiais ou mais materiais. A gente sabe que a gente não chegou no momento, né? Até nós, espíritas, ainda, né? Como a gente tem ainda uma base muito social, católica, eu acho que aí a gente ainda tem algumas crenças materiais, né? Mais físicas, que a gente precisa ainda de algo material. E... mas a gente ainda digamos assim, né? A gente ainda está um pouquinho mais na frente, mas ainda a gente a maioria de nós ou criados ou convivendo com o próprio catolicismo, né? Existem os cultos, né? Protestantes, batistas, ou o que seja, albanda, ou todo. Ainda a gente precisa dessa materialização para dar sentido a essa fé. Então, um pouco dessa diferença, né? Da fé, da crença e do culto. Que característica, que caracterizam aí a experiência religiosa no planeta Terra. E aí, a última mensagem aí para a gente fechar, que eu acho que mostra um pouquinho, né? Esse... o quanto aí a gente foi evoluindo, né? E como o espiritismo é chamado a desempenhar imenso papel na Terra. Ele reformará a legislação ainda não frequentemente contrária às leis divinas. Retificará os erros da história. Restaurará a religião do Cristo, que se tornou na mão dos padres, objetivo de comércio e de tráfico, viu? Instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai diretamente a Deus. Então, aí é assim, é onde a gente quer chegar, né? Lá, que a gente não precise do dogma, do crença para poder se religar com esse sentimento maior e inato aí na fé em Deus. Acho que essa frase, né? Fechou bem a mensagem aí desde o início ao fim desse capítulo. Foi um prazer estudar isso. Muito obrigado. a da Letícia. Eu tenho certeza que a Letícia nessa experiência entendeu direitinho quanto mais a gente, quanto a gente aprende a mais quando a gente prepara a aula. Ouvir a aula é uma coisa, preparar e apresentar é outra, né? Mas você fez... Espero que não tenha, que eu tenha que dar o recado. você fez com muita objetividade, deixou bem claro a importância da religião, deixou bem claro a diferença que existe entre religiosidade e a religião estabelecida, criada pelos homens. Foi uma aula muito boa, muito clara. E eu gostaria de encerrar essa primeira parte da nossa aula citando Emmanuel no livro Justiça Divina que diz lembremos-nos com o devido apreço aos irmãos que exposam princípios diferentes dos nossos de que existem tantos modos de expressar confiança no Criador quanto os estágios evolutivos da criatura. Quis fazer esse comentário porque não está na nossa apostila mas reforça o nosso entendimento em relação à importância da religião para nós da religião lei divina da religião religião religiosidade da religião instrumento que nos liga com o Criador como você falou que é importante que é importante para nós mas que é importante para os outros também e nessas diversas religiões que você citou inclusive nas religiões mais primitivas existe a ideia de Deus a busca de Deus e a doutrina espírita então nos orienta nos esclarece e insiste para que nós não critiquemos as outras religiões que nós entendamos que cada um está no seu grau evolutivo e no nível de classe de estudo de trabalho adequado ao seu entendimento até para fazer uma colocação mais descontraída nós poderíamos comparar a religião como se fosse o cardápio do restaurante cada um todo mundo vai no restaurante mas cada um escolhe a comida que lhe apraz ou então um ônibus eu vou pegar o ônibus que vai me levar para onde eu quero se eu estou buscando determinadas coisas não adianta entrar num grupo que está trabalhando ao contrário pensando em outras coisas mas o importante é isso é que nós reservemos com muito carinho espaço para a presença da religiosidade e por que não da doutrina espírita na nossa vida porque sem dúvida nenhuma vai impulsionar o nosso progresso e vamos agora envolvendo com muito carinho o Davi que vai trazer mais detalhes acerca da religião e da religiosidade eu queria fazer um comentário que cada um de nós dependendo do grau evolutivo é que nem tamanho do sapato o sapato que serve para mim não necessariamente serve para Letícia eu acho que mais importante ainda do que a religião que a gente adota é o quanto a gente vive essa religiosidade dentro do nosso dia a dia porque tem muita gente que pode falar por exemplo que não tem o que fala sou católico mas não sou praticante por exemplo e de repente vive essa religião de uma forma muito mais intensa do que nós que somos espíritas e que participamos de reuniões duas, três vezes por semana então a religião ela só passa a ter sentido quando a gente incorpora esses valores e vive esses valores eu acho que isso mesmo dentro de um mesmo mesmo tipo de religião a gente está em diferentes graus né então só para para a gente pensar um pouquinho sobre isso a diferença entre ter religião e ter essa religiosidade muito bom eu sei que estava lá na lista falou até do ateu que um ateu ele pode ser até uma pessoa assim moralmente mais evoluída assim entre mais na vida muito mais amorosa bondosa e que vive aí a moral do que às vezes uma pessoa super ligada atuante numa religião sim vamos lá vamos lá ok bom vamos falar agora de politeísmo então teísmo vem da palavra grega teo né significa deus portanto politeísmo muitos deuses monoteísmo um deus é eu acho sempre bastante difícil falar sobre deus porque a filosofia dentro da metafísica levanta três questões a primeira questão é a questão ontológica de onde veio ser de onde surgimos a segunda questão é relativa à imortalidade da alma e dessa a gente que está aqui já não tem dúvida então pra gente essa está sanada e a terceira questão é deus de forma que deus é um ser uma inteligência que ainda não conhecemos então é muito difícil sempre falar daquilo que não conhecemos apesar do espiritismo e dos espíritos nos esclarecerem que podemos experienciar deus podemos senti-lo apesar de intelectualmente não sermos capazes de compreender e tratar da evolução do pensamento ou da forma como entendemos deus é tratar um pouco desta questão ontológica de como o pensamento sobre deus evolui ao longo da história da humanidade existe uma questão muito interessante a questão número 5 logo no início do livro dos espíritos quando Kardec pergunta que dedução podemos tirar do sentimento inato que todos os homens trazem em si da existência de deus então a gente vê que ao longo da história diferentes povos sempre criaram algum panteão ou alguma ideia do divino eles carregavam em si a ideia inata de que existia alguma coisa que transcendia a própria experiência do homem e os espíritos obviamente respondem a de que deus existe pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base se não tivesse uma base é ainda uma consequência do princípio não é efeito sem causa então todos nós carregamos em nossa própria consciência ou em nosso próprio espírito a ideia inata de que alguma coisa transcende este mundo material da mesma forma que encontraremos em diferentes culturas em diferentes momentos históricos a ideia da imortalidade da alma a ideia da reencarnação então todas essas ideias tem como base um sentimento instintivo no homem porém uma coisa que eu gostaria de clarificar também aqui como ideias preliminares é que Kardec no início do livro dos espíritos ele insiste numa tentativa de compreender deus e os espíritos dizem para ele que deus existe que ele não poderia duvidar disso mas que não seríamos capazes pois não temos ainda a instrumentação necessária para compreender o divino mas mais à frente no livro dos espíritos nos é esclarecido que quando chegamos ao estágio de perfeição aí sim seríamos capazes de conhecer e compreender deus porque teríamos já neste grau a instrumentação mental necessária para compreender esta ideia tão complexa porque tentar compreender deus no nosso nível é tentar trazer o ilimitado para a nossa limitação para a limitação de nossas próprias mentes o que obviamente não é possível é e é importante quando a gente fala de politeísmo e monoteísmo dizer que é como a Letícia colocou quando ela falou do ateu é que a fé em um ou muitos deuses não nos torna melhores ou piores em nenhum sentido o que nos torna melhores ou piores é a atividade que realizamos no bem e o processo que no espiritismo tratamos como a nossa reforma íntima a nossa luta diária em nos tornarmos espíritos melhores e isso os espíritos deixam claro quando eles dizem deixai consequentemente de lado todos esses sistemas tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto a começar por vós mesmos estudai as vossas próprias imperfeições a fim de vos libertardes delas de forma que este é o trabalho prioritário para cada um de nós eu trouxe um trechinho aqui do Chico do livro A Era do Espírito para ver o que o Chico nos diria sobre Deus e o Chico também humildemente coloca-se como um estudante ao dizer que ele também não sabe ainda do que se trata Deus ele pediu para que Emmanuel em uma ocasião lhe mostrasse Deus e ele narra que Emmanuel vai levando através das galáxias e ele vai começando a ficar tonto perdido até que ele diz me leva de volta para casa que eu não aguento mais e Emmanuel diz mas a gente não está nem na metade do caminho ainda mas o Chico já fala não quero voltar para casa para tomar um cafezinho porque fiquei tonto aqui e o Chico nos diz a respeito de Deus nessa mesma narrativa o Criador a nosso ver conforme ensinam espíritos amigos que nos visitam é o Criador não podemos ainda ter outra definição de Deus mais alta do que aquela de Jesus Cristo quando o chamou de Pai Nosso então fiquemos com essa concepção que Cristo nos legou que ele nos deixou tendo tratado disso agora sim entramos em nosso tema então a ideia de Deus ela vem evoluindo conhecemos no Espiritismo a lei do progresso e como tudo progride e a mente humana obviamente o intelecto humano também está progredindo a ideia de Deus progride ao longo do tempo vemos por exemplo na antiga Europa sistemas politeístas dos gregos dos vikings dos povos germânicos nórdicos dos celtas em que Deus ou os deuses eram uma explicação para os fenômenos naturais então o homem via um trovão ou via um raio no céu ou via o trovão e necessitava de uma explicação para aquilo e a sua explicação não poderia ser outra de que se existia uma causa aquela causa possuía uma consequência e conhecendo apenas causas humanas criava uma causa também para os fenômenos naturais humana portanto deveria haver um Deus do trovão como Thor se havia uma colheita deveria haver um Deus para as colheitas se havia o sentimento do amor deveria haver um Deus que instigava nos homens este sentimento como Eros por exemplo e é interessante notarmos que os primeiros deuses dos povos europeus os primeiros deuses do ocidente tinham caracteres muito humanos veremos na mitologia grego no sistema religioso grego antigo que era muito comum que os deuses sentissem ciúmes de um ser humano por conta de uma das suas características e se vingassem daquele ser humano ou que os deuses viessem até a terra para fazer causar problemas como encontramos na história de Ulisses quando Poseidon o impede de retornar à sua casa e muitas vezes mesmo vemos Hércules que era filho de Zeus como a mortal então dentro dessas mitologias antigas encontramos até a possibilidade de filhos de deuses como mortais portanto os deuses eram ainda muito humanizados neste momento da humanidade o ser humano não conseguia conceber um deus que ia além daquela limitação além daqueles caracteres humanos no entanto no oriente vemos uma coisa diferente apesar dos deuses do oriente serem retratados como seres humanos e de existir a possibilidade dentro da religião hindu da encarnação de deus esse deus ele é tido como um ser supremo gerador de todo o universo dentro do hinduísmo existe muita discussão muitas pessoas quando se deparam com o hinduísmo acreditam no primeiro olhar tratar-se de um sistema politeísta no entanto o hinduísmo ou os hindus consideram o hinduísmo um sistema monoteísta mas que não nega a existência de semideuses criados por um deus original então nos vedas e no rig veda encontraremos o texto que diz a respeito de deus aquele que é único os verdadeiros sábios nomeiam de várias maneiras de maneira que os hindus retratam deus por muitos nomes no Bhagavad Gita encontraremos o seguinte texto eu Krishna que é um outro nome de deus ele diz eu sou a fonte de todos os mundos espirituais e materiais tudo emana de mim os sábios que sabem disto perfeitamente ocupam-se em meu serviço devocional e me adoram de todo seu coração ainda no atarva veda encontraremos de narayana nasce brahma de narayana nasce indra de narayana nasce shiva só existe Krishna que cria tudo e desfruta de tudo no começo da criação existia apenas uma suprema personalidade de narayana não existia um brahma nem shiva nem fogo nem lua nem estrelas no céu de forma que os hindus já apresentavam uma noção inicial de um deus onipotente criador de tudo e causa primária de todas as existências do universo não é à toa que os hindus também criaram sistemas mais sofisticados identificaram muitos milhares de anos atrás os diversos corpos sutis do ser humano e o princípio espiritual que eles nomearam de Atman uma coisa que não tinha forma também os hindus identificaram e catalogaram os chakras ou os centros de força como tratamos no espiritismo de forma que eles mostravam a concepção mais avançada dos conceitos espirituais na China vemos surgir o taoísmo curiosamente o taoísmo é uma religião politeísta enquanto religião mas o taoísmo surge através de um sábio chinês chamado Lao Tse Lao Tse observa que existe um princípio uma fonte original uma causa de todas as coisas ele não chama essa causa de Deus e não deixa claro se acredita que essa causa possua inteligência mas ele chama essa causa de Tao o Tao seria algo imaterial algo inconcebível do nosso ponto de vista e Lao Tse logo no início do seu livro o Tao Te Ching dirá o Tao eterno não pode ser compreendido a palavra que pode ser dita não é a palavra eterna a palavra que pode ser dita não é a palavra eterna deixando claro que qualquer conceito que pudéssemos formar acerca do Tao era um conceito humano falava mais das nossas próprias incapacidades em pensar o Tao do que no Tao em si mesmo no entanto a partir dos pensamentos de Lao Tse os chineses criam uma religião que concebia muitos deuses que concebia muitas causas da mesma forma que outros povos criaram e isso é muito curioso isso me dá a entender que o homem não estava preparado naquele momento para entender um Deus uma causa primária imaterial de forma que o homem precisava de uma imagem de algo para pegar-se e para devotar-se para mostrar a sua devoção através de algo que ele fosse capaz de compreender já na Índia voltando voltamos para a Índia encontramos o budismo e posteriormente na China o confucionismo que é criado a partir das influências budistas Confúcio estudando o budismo absorve as ideias de Buda e cria um conjunto de padrões éticos de padrões de comportamento que os seus seguidores ou que as pessoas que seguiam o confucionismo deveriam adotar da mesma forma Buda não trata de Deus então o budismo e o confucionismo são religiões não teístas a ideia de Deus não existe em nenhuma dessas religiões Buda sempre que perguntado se existiam deuses afinal ele era indiano e vivia na Índia hindu ele se calava ele buscava não responder e um dia perguntado obviamente isso é uma história eu não posso dizer que é verdadeira mas um dia perguntado sobre Deus se existia um Deus uma causa primária Buda disse de que importa se existe um Deus ou muitos deuses isso não altera o fato de que temos que trabalhar em nós mesmos de que somos responsáveis por nós mesmos de forma que Buda reconhece a ideia que os espíritos nos passam mas quando eles dizem existem muito mais coisas que você toca mais de perto existe um trabalho a ser feito por vocês mas ele deixa de fora do seu conjunto de obras a ideia do Deus a ideia de um criador que apesar de muitas vezes eu concordar que pode não ser necessária mas é para mim pelo menos importante saber que existe uma força maior que está cuidando dessas da mecânica deste universo me conforta agora mudando um pouco o panorama e passando para os povos ameríndios já que às vezes a gente deixa eles de lado a gente vê aqui os aztecas os incas os maias aliás e os povos ameríndios os povos nativos brasileiros que tinham sistemas diferentes apesar de viverem regiões geograficamente próximas tanto os aztecas quanto os incas possuíam sistemas religiosos muito próximos dos hindus se podemos colocar assim eles acreditavam num conjunto de deuses mas não tinha um deus até onde me consta original um criador eles tinham apenas um panteão de muitos deuses que eles cultuavam e aqui é interessante a gente observar também que estes povos praticavam sacrifício humano de forma que a gente vê como a Letícia tinha colocado o desenvolvimento da devoção ao divino também na forma como nós nos conectamos com o divino os deuses primários deuses originais e o próprio deus judeu era um deus com quem se podia barganhar com quem se podia realizar trotas eu realizo um sacrifício para você e os judeus realizavam sacrifício na forma do holocausto e você me beneficia de alguma forma de maneira que esses primeiros deuses e a gente vai ver isso na Grécia antiga na Roma eram deuses com quem o homem trazia para perto de si e barganhava com ele os povos nativos brasileiros tinham uma concepção diferente de deus eles acreditavam em um deus monoteísta ou acreditam em um deus monoteísta é difícil dizer com certeza porque a tradição desses povos era oral então a gente não tem muitos escritos mas as pesquisas revelam que eles reverenciavam deus os povos guarani por exemplo com o nome de Yamandu e é muito interessante é muito rica a tradição deles um dos textos da criação guarani vai dizer vai trazer a seguinte ideia naquele tempo nem antigo nem passado porque nem tempo havia já existia já existia Yamandu sua presença é como se uma música infinita desde sempre ecoasse em um ritmo cadenciado vibrando a luz da vida muitos lhe chamam de respiração do sempre viver Yamandu inspira e quando sopra seu hálito a existência simplesmente acontece uma vez Yamandu inspirou e quando soprou nasceu quaraí de dentro dele mesmo pleno de brilhantíssima luminosidade por sua vez quaraí de si mesmo no seu coração faz surgir tupã que se põe a dançar e cantar na imensidão de Yamandu criando mundos através de seus cantos sagrados de maneira que a gente vê que esses povos já carregavam alguma ideia de um divino original e por fim para encerrarmos aqui não para encerrarmos ainda perdão os povos de matriz africana que como a gente sabe são também a gente está estourado no tempo aqui eu estou preocupado então os povos de matriz africana eles não tinham a ideia de um deus original eles tinham o que eram chamados os cultos de nação então cada um deles realizava ou cultuava um deus Ogum Oxalá Xangô Yansã Yemanjá e tantos outros deuses quando esses povos são trazidos para o Brasil por conta da escravidão o convívio entre as diferentes nações faz surgir o culto integrado e a e a o contato com o cristianismo faz surgir a ideia de Olorum ou a esqueci o nome agora porque para cada na Bahia é muito comum a gente ver isso eu sou baiana e agora o sincretismo religioso eles necessitaram para fazer o seu culto sobreviver achar analogia para os deuses africanos nos santos católicos de forma que eles incorporaram alguma coisa do cristianismo então quando surgem o candomblé e a umbanda que são religiões que não não existem na África e a umbanda moderna surge em 1950 com o Zéreo de Moraes eles eles trazem o conceito de Olodumaré ou Olorum como o deus anterior a tudo o deus criador de forma que trazem também uma ideia monoteísta apesar de de acreditarem e cultuarem muitos deuses por fim temos as religiões abrahâmicas que são o judaísmo o islamismo e cristianismo e aqui percebemos também diferentes ideias de deus no judaísmo a gente vê no antigo testamento o deus retratado como deus dos exércitos um deus vingativo e brutal um deus que não tinha a piedade contra os inimigos do povo de israel um deus que destruía apesar deles já carregarem a ideia do deus imaterial quando cristo surge cristo renova a ideia de deus dizendo que não se pode imaginar um ser tão inteligente tão superior ao homem com características humanas como é que este ser não será melhor do que cada um de nós como é que ele que ele será incapaz de compreender as nossas falhas e imperfeições de forma que cristo renova a ideia de deus trazendo um deus misericordioso todo perfeito e toda compreensão o islamismo outra religião abrahâmica que tem que tem a sua raiz no profeta muhammad ou a maomé é a outra religião abrahâmica obviamente religiões abrahâmicas religiões que nascem do profeta ou do patriarca abraão e o islamismo surge no século 7 se eu não me engano e traz ideias do próprio judaísmo incorporando-as ao islamismo o islamismo ao contrário do que se pensará não prega a violência de forma alguma da mesma forma que o cristianismo não pregava a violência e não e não dava os cruzados que matavam em nome de deus outorga para usar o nome de jesus nessa guerra que eles chamaram de guerra santa então não não confundamos as coisas eu vou encerrar aqui eu tinha uma historinha para contar mas eu sei que a gente está estourado no tempo eu ia falar de saibaba e de valdo franco mas eu acho que está bom já deu para dar aula super obrigada interpretação dos textos então é um grupo muito pequeno que acaba comprometendo a qualidade da religião da crença do que foi escrito a gente sabe a gente sabe isso está no livro a caminho da luz que acabou se perdendo um pouco aí no momento e falando um pouco mais de violência do que precisava ter falado mas é uma crença que basicamente leva a deus como todas as outras e fala aí do amor ao próximo né e a gente vê muito dessa dessa má informação acabando gerando para gerar mais violência e preconceito com essa religião que é tão bonita mas obrigada obrigada vocês dois aí pelo pelo trabalho lindo aí o esforço a pesquisa ficou clara o tanto de pesquisa que foi feito eu aprendi bastante excelente aula Davi o que não foi surpresa para nós que sabemos como você se dedica ao estudo e eu gostaria nesses momentos finais de comentar com vocês uma experiência muito gratificante que eu tive na minha vida de poder participar num curso de história das religiões lá na federação já tem alguns anos e estudamos todas essas religiões aqui citadas e talvez até com talvez não com certeza com mais profundidade porque foi um curso não foi uma palestra e foi extremamente comovente constatar que ao longo dos milênios essas diversas religiões trouxeram em sua essência um denominador comum aqueles valores básicos acerca da existência do Deus único as noções de bem e o mal a realidade do mundo espiritual a sobrevivência do espírito está em todas elas manifestadas de uma forma mais simples mais primitiva em algumas e uma forma mais sofisticada nas outras e me marcou assim também muito especialmente o estudo do confucionismo porque confúcio ao criar as bases da sua religião não se preocupou em preparar as criaturas para a vida espiritual como todas as religiões fazem ele focou o educar o homem para ser bom aqui e agora mais ou menos como o budismo você falou disso Davi e eu me lembro que foi citada nessa ocasião uma frase de confúcio que diz não persigais as borboletas porque se vós as perseguirdes elas se afastarão de vós plantai antes flores no vosso jardim e elas virão ao seu encontro uma bela receita de vida sem dúvida nenhuma né então estamos realmente muito bem informados acerca da importância da religião e eu pergunto a vocês se vocês assistiram a palestra do Arthur Valadares que eu enviei para vocês semana passada em que ele comenta o prefácio que Emmanuel colocou no livro Paulo Estevam por favor não deixem de ver porque na parte final é comovente mexe com a gente mostrando a importância da religião na nossa vida mostrando a seriedade desse compromisso que nós assumimos conosco mesmo mas principalmente com Jesus porque somos cristãos mas com Deus o nosso criador então agradecemos por esses doces momentos de espiritualidade e passamos a palavra para Tabata que vai fazer o nosso encerramento vou ler uma mensagem aqui do nosso livro então Senhor ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração ajuda-nos a agir em teu nome para que a força de nossos desejos não perturbe a execução de teus designos ampara-nos a fim de que nosso sentimento se harmonize com a tua vontade e que possamos cada dia instrumentos vivos e operosos da paz e do amor do aperfeiçoamento da alegria de acordo com a tua lei que assim seja Senhor agradecemos as suas bênçãos a sua bondade agradecemos por estarmos aqui reunidos mais uma vez depois de um tempo fez falta agradecemos ao Davi e a Letícia por compartilhar conosco todos esses ensinamentos que possamos levar tudo isso para nossa vida que possamos nos melhorar dia após dia e que o seu amor transborde a todas as pessoas do nosso planeta queridos espíritos aqui presentes obrigados por sempre iluminarmos agradecemos muito todas as bênçãos recebidas que todos possam ter uma maravilhosa semana e que assim seja amém graças a Deus Senhor amém